Hoje em Manaus, no Amazonas, a presidenta Dilma Rousseff anunciou cerca de 420 milhões de reais para obras de mobilidade urbana no estado e inaugurou o maior empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. São mais de 5.300 casas que vão beneficiar 21 mil pessoas. As moradias fazem parte da segunda etapa do Residencial Viver Melhor, no bairro de Santa Etelvina, zona norte da capital do Amazonas. São casas e apartamentos de quatro andares. Algumas unidades são adaptadas para idosos e deficientes. O Residencial é o maior do Brasil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O bairro é todo arborizado, tem ruas asfaltadas, tratamento de esgoto, rede de energia elétrica e água encanada. E em breve vai ter escola, creche e hospital. A presidenta Dilma Rousseff conheceu de perto uma das casas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o empreendimento, destinado a famílias com renda de até 1.600 reais por mês, recebeu investimentos de 313 milhões de reais, recursos do governo federal e do governo do estado. Cada unidade habitacional tem dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Para as famílias beneficiadas, a casa própria significa o início de uma nova vida. A Alessandra não vê a hora de se mudar. Foram 10 anos morando na casa da sogra e pagando aluguel. Agora, a dona de casa vai ter um cantinho só para ela e a família. E a um custo bem acessível, 39 reais por mês. Graças a Deus apareceu essa oportunidade, né, para a gente agora conseguir ficar quieto com o filho da gente, poder respirar, né, porque pagar aluguel não é fácil. O dinheiro vai todo para o aluguel e as crianças é que passam a necessidade. É outra qualidade de vida. Agora o dinheiro sobra para aumentar mais ainda na economia da casa. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou como funciona o programa Minha Casa Minha Vida e garantiu que a meta do governo federal é que cada vez mais famílias tenham acesso à casa própria. A pessoa vai pagar, em média, com Minha Casa Minha Vida, 50 reais por mês. É isso que ela vai pagar para ter uma casa. E por que o governo federal paga a diferença? Porque é obrigação do governo federal. Esse dinheiro é dinheiro do povo brasileiro. E o dinheiro do povo brasileiro tem de voltar para onde? Para o povo brasileiro. É essa a regra do povo brasileiro. É essa a regra do Minha Casa Minha Vida. Nós iremos continuar passo a passo com esse programa. Para vocês terem uma ideia, nós começamos com um milhão. Um milhão. Lá em 2009. Quando chegou em 2011, nós aumentamos para 2 milhões e 750. Então, progressivamente, a coisa vai aumentando, vai melhorando e todo mundo vai poder ter sua casa própria. Também foram anunciados investimentos em mobilidade urbana. 420 milhões de reais vão ser destinados para a construção de corredores exclusivos para ônibus. O anúncio de investimentos de 420 milhões de reais para que nós possamos reforçar transporte e transporte de qualidade para o povo de Manaus.